Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo muito especial que vocês já estavam esperando Há mais ou menos 3 semanas, lançou um produtinho novo na minha coleção com a T-Blogs A nossa coleção está crescendo e eu tô muito feliz com isso E o primeiro produtinho a ser lançado é o quarteto de sombras Tutuca Pra quem não sabe, o Tutuca é o nome da minha cachorra, ela é um boodle E eu quis homenagear ela de alguma forma Esse quarteto foi desenvolvido com muito carinho pra vocês Eu escolhi as sombras, foi muito difícil escolher, sabe? Eu fiquei pensando muito em adaptar todos os tons de pele, a todos os gostos A ser um neutro diferente A minha proposta era criar um quarteto de sombras Que desse pra usar tanto do dia quanto de noite e que fosse neutro Mas não um neutro marrom, eu queria um neutro diferente Foi daí que surgiram essas cores que estão em tons de roxo E um pouquinho de champanhe Uma cor meio indefinida que eu vou mostrar pra vocês E tava em desenvolvimento há muito tempo e finalmente a gente conseguiu lançar Tá venda com exclusividade no site da T-Blogs Custa R$47,55 o quartetinho de sombras Eu espero muito que vocês gostem Ah, e uma coisa muito importante O quarteto também foi pensado em combinar com o batom que já existe Que é o batom passando blush, que é esse que eu já tô usando E é isso aí, vou mostrar a paletinha pra vocês Então essa daqui é a minha paletinha de sombras Gente, olha que bonitinha O desenho dela segue todo o layout do blog Que é amarelinho com essas florzinhas O logo novo do blog também Aí aqui atrás tem todas as informações E esse, como eu disse pra vocês, é o quarteto de sombras tutuca Coloquei tutuca, como eu disse, pra homenagear a minha cachorrinha A embalagem, ela é toda de papelão É um papelão resistente Ela é bem pequenininha e leve E aí quando você abre, claro, tem as sombras Bom, então essas são as quatro cores de sombras A primeira cor que a gente vai falar é a floca de neve Ela é um beijinho clarinho É a cor que eu mais uso pra iluminar Eu não gosto de iluminar o olho com uma sombra branca Eu sempre gosto de um pouco beijinha Que esse é o tom perfeito, assim, que eu acho que dá pra todo tipo de pele Ela é opaca, a sombra é super macia e super pigmentada Olha, vocês conseguem ver? Ela é bem pigmentada E apesar dela não ser branca, o nome dela é floco de neve Porque, quem não sabe, eu tenho uma tatuagem de floco de neve Tá até aqui assim do ladinho, ó Tem homenagem à minha cachorra Porque eu falo que ela é tão branquinha e tão peludinha Que parece um floquinho de neve E, ó, vou mostrar aqui pra vocês Ó, ela é bem pigmentada É claro que tá sem primer Com primer ela vai pegar bem mais Mas, ó, dá pra ver que ela é bem pigmentada E essa é a floco de neve, então Em homenagem à tutuquinha Que é branquinha Ela é mais branquinha que essa sombra Mas vocês entenderam A próxima cor é a única cor com brilho É a Diva Toda vez que eu posto uma foto da tutuca no Instagram Eu uso a hashtag tutucadiva Então, tinha que ter uma sombra diva E ela é bem cintilante E a cor dela é meio cobre Meio bronze Meio champanhe Meio rosê É aquela cor meio indefinida Eu queria uma sombra com brilho Que desse pra usar durante o dia Que ficasse natural durante o dia Então, por isso que eu acabei escolhendo esse tom Que é um tom bem diferente Ó, a sombra Essa sombra aqui Ela é um pouco mais macia que as outras Acredito que por conta do brilho, ó Dá pra ver Ó, também ela é bem pigmentada E ela tem um reflexo maravilhoso, ó Dá pra ver, né? E essa sombra vai ficar boa Tanto em peles mais clarinhas Quanto em negras Qualquer tom de pele ela vai aparecer Comecei a fazer aqui Tava de relógio Vocês me perdoem Mas olha, essa sombra aqui Ela acaba sumindo no meu braço Mas no olho ela aparece super bem, ó Ela acaba sumindo um pouco aqui Porque ela é um tonzinho de pele mesmo Mas ela fica maravilhosa na pálpebra A terceira cor é a cor princesa Eu e minha irmã, a gente gosta muito de chamar a tutuca de princesa Porque ela é uma princesa E esse é um tom bem difícil de achar pra vender Mas que eu uso muito Que é um marrom acinzentado com fundo roxo É uma mistura Mas é um marrom bem diferente Eu gosto muito desse tom pra passar No meu côncavo, por causa do côncavo gordinho Eu acho que é uma cor diferente Foge do marrom Ao mesmo tempo combina com todos os tons de pele Fica diferente Você pode usar ela sozinha na pálpebra também Pra uma maquiagem durante o dia Ela é opaca, tá? E ó, ela é essa cor É uma cor meio nada mesmo Meio indefinido E vocês vão ver que ela fica maravilhosa Ó Na minha pele aqui, ela fica mais roxinha Mas ela não é tão roxinha quanto parece Ela fica um pouquinho mais rosado Mais marrom quando aplica na pálpebra, tá? Tem muita diferença de cor quando eu aplico no braço Do que quando eu aplico no olho E por fim, a última sombra é a jabuticaba A tutuca tem olhinhos pretos E desde pequenininha eu falo que os olhinhos dela Parecem duas jabuticabas E essa cor é quase um jabuticaba, né? O jabuticaba é mais escuro Mas esse é um roxo opaco também Bem escurão e bem frio E eu gosto muito dessa cor Tanto pra fazer um smoke Usando essa cor na pálpebra inteira Ou pra marcar o côncavo Pra fazer de delineador, enfim Ó, ela é bem escura e bem pigmentada também E ela fica... Ela não fica quase preta Ela fica bem roxo mesmo, tá vendo? Bem um berinjela mais ou menos Mas ela não chama berinjela Ela chama jabuticaba por conta disso E essas são as cores Eu vou postar uma foto da make Que eu fiz usando ela Porque eu acho que vocês vão conseguir ver melhor Um pouco da maquiagem E aguardem que o próximo vídeo Vai ser de tutorial de maquiagem Usando essa paletinha Combinado? Bom, espero muito que vocês tenham gostado Vai ter um vídeo com tutorial de maquiagem Que é a maquiagem que eu estou usando Usando o quartetinho de sombras Que é uma maquiagem mais simples pro dia Que foi a maquiagem que eu pensei mesmo Quando eu criei o quarteto de sombras Mas vão ter outras opções pra vocês também, tá? Lembrando que estava ainda no site da Tblogs Por R$47,55 Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês acessarem E é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita E divulgar pras suas amigas Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho